Eu me lembro quando a Bete, lá do Celso, pediu pra eu preparar o primeiro estudo. Tem mais de 15 anos. Uma palestra que você tá falando. Não era uma palestra, era um estudo mediúnico. Ah, tipo um curso, né? Um curso. E aí eu falei, mas eu tô há pouco tempo no centro. Tem muito mais de 15. E aí, só que eu já tinha feito desenvolvimento mediúnico em Goiânia e tal. E aí eu fui fazer. Sabe quando cai aquela ficha de falar assim, meu Deus, as pessoas às vezes acham que a gente tá lá na frente falando, preparou um estudo, que a gente é melhor. Mas me deu aquela caída de ficha de assim, eu não posso ser hipócrita. O que eu estou dizendo lá, se eu não viver, nunca vai ser uma verdade pra ninguém. Isso não vai tocar o coração de ninguém. Então, quando você tá à frente de um trabalho, de uma mocidade... É, é duro. Que você pede um adolescente, um jovem adulto, pra se relacionar com verdade, você vai parar e olha, eu me relaciono com verdade? Totalmente. É pesado isso, né? A gente refletir sobre essas coisas. Mas é a vida, né? Tem duas histórias, assim, interessantes. Uma é aquela historinha das crianças que iam ver o pai palestrar no centro. Você lembra dessa história? Não. Não? O pai palestrava no centro, aí eles sempre iam lá, sentavam na frente, as crianças sentavam na frente. Às vezes, alguns botavam até um colchonetezinho pra ficar deitado olhando o pai, e todo mundo do centro achava lindo. Né? Que o pai palestrava e as crianças iam lá pra ver o pai e admiravam muito. Que família linda, né? E aí, a criança... Aí, uns chegaram pra criança e falaram assim, nossa, que legal que você vem ver seu pai, né? Falar que você gosta, ele... É, não, é porque aqui o pai fala tão bonito lá em casa, ele grita tanto. Então... Sabe aquela questão que a gente fala? Chegou no centro, entorta a cabecinha, sabe? A boquinha fica murcha, né? Pois é. E eu levo isso também, ô Rafa, pra dentro do sete terapêutico. Então, eu não viro pra ninguém e falo assim, ah, olha, a gente precisa se acalmar, a gente precisa ter outros mecanismos, a gente precisa fazer uma meditação, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar, precisa fazer uma atividade física, se eu não faço. Sim. Isso é hipocrisia. E é uma coisa que eu coloquei como uma crença básica pra mim. Hipocrisia, não. Não aceito. Rafa, eu tive. Ou pelo menos ser sincero, né, com as suas dores, né? É. E também é terapêutico, né? É terapêutico. E às vezes eu falo pra uma pessoa, eu nunca consegui fazer isso, mas eu acho que é possível. Ótimo. Podemos fazer junto. Teve uma vez que um senhor tava fazendo um processo de emagrecimento, aí ele falou, como nós vamos fazer? Aí fomos, delimitamos e tal, aí eu virei pra ele e falei, vou fazer com o senhor. Todos os dias. Nós, em todas as refeições, a gente mandava uma foto pro outro. Todos os dias. Legal. Porque eu falei, eu não posso pedir ele pra fazer uma coisa se eu não consigo fazer. Se eu digo que não é possível. Sabe? E foi muito legal. Porque eu falei, eu quero que ele faça, mas eu quero dizer a ele que é possível. Não é porque eu tenho que ser melhor. É porque eu tenho que me educar também. E foi muito legal esse processo. Mas quando eu não sei como fazer, eu viro pra pessoa e falo, não sei como fazer.